O sentimento de alívio para você, para a sua comissão, para os atletas, depois de uma vitória, claro, ainda tem muito caminho para percorrer pela frente, mas é um primeiro passo, né? Depois que a BC vinha aí há 5, 6 jogos já sem conseguir vencer na competição, aqueles gols tomados no final, o psicológico do time abalado hoje, uma vitória num jogo de 6 pontos, como o senhor mesmo falou, depois do jogo contra o Atlético do Enes. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o sentimento é mais de felicidade e merecimento. A gente sabe que todo jogo a expectativa é alta, até pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo e já desenvolveu em outras equipes. Lamentamos o último resultado e isso serviu de motivação e não de insegurança. Eu acho que isso é fundamental para que a gente pudesse fazer uma grande partida, mostrar que nós temos qualidade, mostrar que nós temos competitividade e estamos evoluindo. Eu acho que isso é mais importante. Você pontuar fora de casa, vencer uma partida contra um concorrente direto é sempre muito gratificante e te aumenta o nível de confiança, que tem que existir. Tem que existir. Para se jogar futebol, você tem que ter confiança no que você faz, os atletas dentro de campo, a gente fora de campo e a gente aproveitar esse momento para evoluir. Acho que temos margem ainda para evoluir. Fizemos um grande jogo, não corremos praticamente nenhum risco, controlamos a partida do início ao fim. Poderíamos até ter ampliado o placar em alguns momentos no final do segundo tempo, no final do jogo, mas a gente fica feliz que a resposta veio no momento que a gente precisava. E isso mostra que a gente tem um perfil de elenco e de trabalho que sustenta qualquer tipo de situação. Bom, professor, o Havaí até ameaçou, mas eles utilizaram muita jogada aérea para tentar chegar nesse gol do ABC. Só que hoje não aconteceu o que vinha acontecendo nos últimos jogos. Uma falha ali na defesa, seja de posicionamento, seja uma falha individual. Na sua avaliação, o que foi determinante para que o clube hoje conseguisse segurar o resultado? O 1x0 que foi construído no primeiro tempo e ainda ter o gás para matar o jogo, fazer o 2x0 já no segundo tempo. Eu acho que o mais importante é você continuar jogando. Talvez o que faltou um pouco contra a equipe da Chapecoense e também contra a equipe do Atlético-Goianiense é a gente continuar jogando. Não se assustar com o fato de a gente estar à frente do placar. E isso ficou muito claro hoje. Nós continuamos jogando, envolvemos o adversário, criamos situações. As bolas perigosas deles foram mais pela parte física, pela imposição física da característica dos atletas. Atletas mais de força. E a gente controlou bem e quando teve a bola no pé a gente continuou jogando. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente estiver, independente da situação do jogo, ou à frente do placar ou atrás do placar, nós temos que continuar fazendo aquilo que a gente se propõe a fazer, que é jogar futebol de uma maneira organizada, de uma maneira confiante e buscando a vitória a todo momento. O Simão foi mantido no time titular, depois da falha que aconteceu lá na partida contra o Atlético-Goianiense. Houve uma onda de protestos muito grande contra ele. A partir do momento que ele terminou aquela partida, quando ele estava indo para o vestiário, o torcedor xingando. A gente sabe que o torcedor é muito passional, vai muito do momento. Mas queria entender de você qual foi o critério técnico que o senhor utilizou para manter o Simão, mesmo sabendo da possibilidade, por exemplo, de ele estar um pouco abalado de uma derrota, porque é um ser humano, como todo mundo. Sim, primeiro a gente conversou com o atleta, cobramos e ao mesmo tempo demos confiança. E eu parto do princípio que se cada vez que a gente cometer um erro, a gente trocar um atleta, vai faltar um elenco. Seja esse erro capital, como foi, ficou muito claro, que foi uma fala individual. Mas ao mesmo tempo a gente comete erro. O futebol, eu sempre falo isso, é jogado de uma maneira muito intensa e com um adversário que também busca aproveitar as nossas falhas. Conversei com o atleta, ele se sentiu totalmente apto a executar. A gente tem que assumir a responsabilidade em alguns momentos como treinador, porque se eu troco de imediato o Simão, imagina a cabeça dos outros jogadores para jogar uma partida. E a mesma situação, se eu errar, eu vou sair do time. Então acho que vale a pena a gente assumir responsabilidade. Obviamente que se houvesse uma situação de não ter uma resposta positiva da parte dele, a troca ia acontecer naturalmente. Mas hoje ele deu uma resposta, foi importante. Nos momentos que a gente teve o adversário mais próximo do nosso gol, ele sustentou e sustentou muito bem. Então acho que a gente confiar no dia a dia, respeitar a opinião do torcedor, mas eu sou pago para isso. A diretoria, a presidência me pagou para tomar as decisões e a gente tem que assumir em alguns momentos essa responsabilidade, mesmo sabendo que se não desse certo, ia cair sobre as minhas costas a responsabilidade. Mas treinador é assim mesmo. E a gente está há muito tempo no futebol e sabe que isso faz parte do futebol. E volto a repetir, respeito as opiniões divergentes, mas a gente está no dia a dia e sabe o momento de tomar algumas decisões um pouquinho mais fortes e em outros momentos um pouquinho mais ponderadas. Tivemos duas trocas na equipe hoje com relação ao jogo passado. O Ramon entrou no lugar do Wellington Reis e a outra foi pela necessidade. O Felipe Garcia estava suspenso e acabou entrando todinho e correspondeu e fez o gol. Sobre a mudança do Reis pelo Ramon Vini, o que você pensou com relação a isso? A equipe do Havaio é uma equipe que ia procurar pressionar a gente já no começo do jogo. Como a gente já imaginava e foi o que aconteceu. O Ramon é um jogador que tem uma qualidade técnica mais refinada nesse início de construção de jogada. Então a gente sabia que o Reis, pela imposição física, seria necessário durante a partida. E a gente veio com o intuito muito claro de vencer a partida. Então a troca foi justamente para isso, que a gente tivesse uma qualidade e um controle de bola maior, como nós tivemos, até pela qualidade do gramado facilitou muito isso também, pela qualidade do nosso time. Então a escolha do Ramon foi justamente para isso, para que a gente tivesse uma construção lá de trás, já iniciando de uma maneira muito consistente. E o Todinho é um jogador que se sente bem jogando nessa posição, se sente bem jogando mais próximo do gol, tem uma qualidade e um poder de finalização muito grande, tem uma característica diferente do Felipe, que o Felipe é um jogador um pouco mais físico, um pouco mais intenso. Mas acho que se completou bem ali o Tony e o Todinho e vai gerando a possibilidade de mudanças conforme o adversário é o que a gente quer. Que a gente possa mudar uma ou outra peça conforme a nossa estratégia, conforme a necessidade do jogo e conforme o adversário pede para que a gente faça. E o Alisson, professor? Ele entrou ali por volta dos 30 minutos, fez pouco mais de 20 minutos, contando com os acréscimos também da partida. Como é que o senhor viu a atuação dele e a situação física dele para ganhar essa minutagem já nesse jogo contra o Havaí? Uma situação que a gente sabe o que o Alisson pode render para nós. E o cuidado que a gente teve é justamente disso, de não direcionar toda a responsabilidade e todo o peso em cima de um atleta pelo histórico que ele tem dentro do clube. Então a gente conversou com ele, ele pediu um pouco mais de uma semana para ter um pouco mais de confiança. Aos poucos a gente vai aumentando essa minutagem e já no primeiro lance dele ele quase fez uma assistência, quase fizemos o terceiro gol. Então são situações que a gente vai criando um repertório maior e um entendimento maior de jogo com trocas de peças que mudam todo o panorama da partida. Então a gente sabe da qualidade dele, está muito focado, está muito focado mesmo, aquilo que eu já esperava. Uma humildade muito grande, uma interação muito grande com o elenco, sabendo que a estrela vai brilhar no momento certo e não abrindo mão do jogo coletivo. Então acho que isso só tem a agregar ao grupo, como eu sempre falei, ele é um ídolo, é um cara experiente e tem que servir de exemplo para todos os atletas como ele vem fazendo. Então a tendência é que ele melhore cada vez mais e que a gente possa utilizá-lo cada vez mais também. E ele entrou ali pelo lado, né professor? A função de origem dele é pelo lado do campo, entrou pela direita, teve aquela quase assistência, chegou a fazer também algumas jogadas ali pela esquerda. Você entende também que a forma de utilizar ele é nessa função ou ele também pode ser adaptado da primeira necessidade para jogar como um falso novo? Pode, pode, mas eu conversei com ele, a preferência dele realmente é pelo lado do campo. A gente sabe que pela característica da intensidade dos jogos da Série B, sustentar essa posição exige muito a questão física. Ele está se preparando para isso e acredito que ele vai contribuir de uma maneira não só tática, mas também emocional, para que a gente tenha uma qualidade de jogo, para que a gente traga o fato de querer dominar a partida o tempo todo com jogadores de qualidade e se completando no momento que precisa. O próximo adversário agora é o Criciúma, né? Até onde eu vi ele estava conseguindo vencer lá o Sampaio, não sei se teve mudança no resultado. Hoje o enfrentamento foi com uma equipe que vive uma realidade parecida com a do ABC, de tentar sair da zona de rebaixamento. O Criciúma já está mais lá para cima, né? A confiança, claro, deles também está um pouco mais elevada. Como preparar essa equipe para o jogo do próximo sábado? Preparar bem, recuperar bem os atletas, preparar bem o lado emocional, para que a gente possa ter um jogo consistente como nós tivemos hoje, intenso, de posse de bola, de objetividade na posse da bola. Eu acho que isso é fundamental. Então a gente vem criando um padrão de jogo que vai fazer com que a gente procure a vitória em qualquer situação, seja em casa, seja fora. A gente sabe da qualidade do Criciúma, sabe do momento que eles vivem. É uma equipe que tem um time muito competitivo, muito rápido nas transições. Nós vamos estudar, vamos trabalhar durante a semana e preparar da melhor maneira possível para que a gente possa brigar para engatar essa segunda vitória seguida que vai ser fundamental na competição.